De ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte, choro, nunca mais Tristeza e amor, nunca mais Vem a paz e meu Deus da vida Para o bom povo estar Vem a paz e meu Deus da vida Para o bom povo estar Vem a paz e meu Deus da vida Então a feira Vem a paz e meu amor Verei nos olhos de Jesus E voltarei São correntinhas, não ganhei Não ganhei lá Mas nós ali não haverá Nem o valor Verei nos sonhos de Jesus E voltarei E voltarei E voltarei Aleluia 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 Graças a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Onde estou, tristeza e louco, nunca mais, nunca mais. Onde estou, tristeza e louco, nunca mais, nunca mais. Não apresar, não apresar, não apresar, ter um amor de Deus. Virei os olhos de Deus E não gostarei Se a flor em mim não vai se dar Mas hoje a mim não vai se dar Virei os olhos de Deus Virei os olhos de Jesus Virei os olhos de Deus Virei os olhos de Deus Amém